Olha esse bitch que o TH fez, não tá que pariu, velho O TH, tu tem bitch aí? A partir de agora esse é regra e todos os baile funk de favela, pô Pras amiga ela é soltinha, dá uma de incubada, só com duas escompites ela já quer jogar na cara Ebolando ela é fogueta, sentando é fenomenal, vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Hilari, lariê, ô ô ô, hilari, lariê, ô ô ô, mas tava no carrapeta, mas sentando com o popô Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa, tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa Caralho, é limpi no popozão, do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha, sarrando no pau dos cria Joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Ai DJ, toca a pescursão ouve T.H. Lucas Anota como é quebrar T.H. Lucas T.H. Lucas T.H. Lucas